O Mossoró Cidade Junina começou com o pingo da meidia e atraiu uma multidão. Desde os primeiros dias, um grande número de turistas prestigia o MCJ e com isso o setor hoteleiro fica cheio. Não é de hoje que o Mossoró Cidade Junina traz uma multidão para a cidade. E não só com pessoas que moram por aqui, mas turistas de todos os cantos. E para comportar tanta gente, principalmente para quem quer passar uns dias, o setor hoteleiro recebe esse pessoal. A cada ano o evento se consolida e naturalmente isso faz com que se expandam as informações do evento nosso aqui em Mossoró. Naturalmente por nós estarmos entre duas capitais, Natal e Fortaleza, que são nossos principais emissores, automaticamente isso a cada ano vem crescendo esse número. E naturalmente o setor hoteleiro também vem se abastecendo bastante com relação a isso. Então a expectativa para o turismo realmente tem sido muito grande a cada ano, até porque quem vem aqui para Mossoró entende também que tem oportunidade. Através do evento Junino, por exemplo, aí é o litoral. Então quando a gente vende aqui o nosso projeto Junino, a gente vende um pacote e que isso naturalmente vem a cada ano atraindo mais pessoas aqui para Mossoró. Em Mossoró são 17 equipamentos hoteleiros, 942 apartamentos e 2.285 leitos. Mais seis equipamentos da região, como o de Grossos e o Panema, juntaram forças ao MCJ. Nas últimas semanas do evento, a cidade vai ficar rotada mais uma vez. De 22 a 24 de junho acontece em Mossoró a Convenção Logista Estadual, realizada pela CDL. Aproximadamente 1.500 pessoas estarão na cidade para o evento. O secretário executivo do Mossoró, Convenção Mirô, também falou sobre os projetos de expansão do setor hoteleiro no município para o futuro. É bom lembrar que Mossoró naturalmente já tem um turismo de negócio funcionando permanentemente. Então a ocupação entre segunda e quinta-feira já é muito alta na cidade. O nosso trabalho que a gente está fazendo aqui, inclusive o Convenção Mirô tem articulado isso, é desenvolver a parte do lazer, que vai justamente entre quinta, sexta e sábado. Então naturalmente isso é a tendência que Mossoró receba realmente maiores investimentos nessa área. Nós temos um número realmente bastante expressivo de equipamentos, de hotéis aqui na cidade. Mesmo assim a tendência, em razão até mesmo do próprio calendário cultural de Mossoró, que é muito expressivo, a tendência é que a gente naturalmente venha investidores aqui para a região para ampliar essa nossa oferta dos equipamentos hoteleiros. Obrigado.